No vídeo de hoje eu vou passar 100 dias sobrevivendo em uma ilha de Skyblock no Minecraft. Mas não é só uma ilha normal. Nesse Skyblock, além da ilha principal, que é onde eu vou começar a fazer minhas coisas e ficar a maioria do tempo, existem mais 16 ilhas totalmente diferentes pra nós explorar. E nessas ilhas tem várias viladinhas diferentes também, que fazem trocas modificadas que podem me ajudar nesse processo de sobrevivência. Então se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever pra mim saber que vocês querem mais vídeos desse tipo aqui no canal. E bora! Então vamos primeiramente ver o que tem no baú. Olha, pelo jeito aqui já tem uns itens iniciais. Isso aqui já vai ajudar muito pro início. Tem até um livro do criador. Não sei porquê, mas beleza. E agora o único recurso que eu tenho nessa ilha é a árvore. E madeira vai ser uma das principais coisas pra evoluir aqui, né? Então já vamos começar a pegar um pouco aqui. Eu só tenho que torcer pra cair uma seplin dessa árvore pra mim conseguir replantar depois. Boa, já consegui a primeira! Depois de ficar feliz com a minha primeira seplin que eu consegui, eu terminei de quebrar as outras folhas e... Nossa, eu terminei isso aqui com 4 seplin de árvore já. Foi melhor do que eu esperava. Será que já teve alguém que não conseguiu nenhuma? Se tiver tem que ter muito azar pra ter acontecido isso, mas beleza. Depois de um breve pensamento sobre a vida no Skyblock, eu comecei fazendo o que todo mundo faz. Ou pelo menos deveria fazer no início do Skyblock, que é um gerador de pedra. Então eu pensei, pensei, quebrei, pensei, pensei de novo e quebrei. E finalmente depois de eu acabar com o meu QI, eu pensei de novo porque tava muito difícil. Tá bom, tá bom, vou parar de falar isso. Eu consegui fazer o gerador com sucesso. Então eu comecei a pegar algumas pedras, fiz as primeiras ferramentas. E agora eu estou realmente pronto pra começar. E como vocês podem ver aqui ao meu redor, tem várias ilhas diferentes. Então os meus objetivos principais desses 100 dias vai ser... Primeiro, explorar e ver tudo que tem em todas as ilhas. Então todas essas ilhas aqui eu vou explorar pra ver o que tem em cada uma. Que inclusive tem umas que são bem estranhas. Segundo, fazer uma base grande e bonita. Mas eu só não garanto de deixar ela muito bonita, mas nós temos. E o terceiro, obviamente, vai ser matar o dragão pra zerar o Minecraft. Quer saber como eu vou fazer tudo isso? Então já pega a pipoca e fica até o final pra acompanhar. Ah, vamos nessa! Então voltando ao nosso começo de mapa aqui. Agora eu preciso usar essas saplings que eu consegui quebrar na árvore. E como aqui onde eu tô no momento não tem muito espaço, eu vou aproveitar esse motivo pra começar a expandir um pouco já a nossa ilha. E parando pra pensar, é mais inteligente eu usar as lajes de pedregulho pra expandir, né? Porque para pra pensar comigo. Com três pedregulhos dá pra fazer seis lajes. Porque uma laje é a metade de um pedregulho. Então com ela eu consigo expandir a mesma quantidade do que o pedregulho conseguiria. Só que muito mais rápido. Então nessa hora, além de eu expandir só um pouco e plantar as árvores, eu simplesmente tentei expandir a ilha toda de uma só vez. Mas isso não deu muito certo. Beleza, isso aqui tá parecendo um formato de um ovo. Eu vou pelo menos plantar as árvores aqui pra ver se fica bom, né? É... Tá. Deixa pra lá porque tá muito ruim. Então depois dessa decepção construcional que eu tive... Não sei nem se essa palavra existe, mas beleza. Eu simplesmente comecei a fazer um projeto de expandir a minha ilha inteira. Então depois disso eu fiquei uma noite toda quebrando pedra, tentando arrumar, colocando muito bloco pra arrumar. Fiz bloco, coloquei mais bloco. Até que indo pro dia 1 eu fiquei com dó de um villager que tava em uma situação que eu não queria estar naquele momento. Tem um amigo até pra esse outro villager ali, ó. Então agora eu vou dar o resumo do dia 1 pra vocês. Terminei de colocar os blocos que eu tinha. Quase morri do coração porque os blocos ficam invisível. Meu Deus, ficou invisível do nada. Esqueci que tinha semente pra deixar crescendo e quase morro de fome. Mano, eu tinha semente no meu inventário esse tempo todo e nem percebi. Depois eu morro de fome e não sei porquê. Aí ó, agora é dois em um. Farm de pedra e farm de comida. Duvido fazer uma farm melhor do que essa. E quando eu pensei que ia acabar, faltou bloco de novo. Então depois dessa decepção eu decidi ficar até anoitecer quebrando pedra. Pronto, agora eu vou ter o suficiente pra acabar de fazer a borda da ilha. Perfeito. Então eu decidi que eu ia ver o que tinha nas ilhas perto de mim. Mas antes de tudo eu fiz um novo girador com a técnica da escada. Então é só colocar uma escada aqui. A água. E... Beleza. E passei a noite toda fazendo o quê? Quebrando pedra. Eu acho que 80% desse skyblock vai ser pegando pedra. Não é possível. Então depois de uma incrível noite indo pro dia 2 e decidindo qual ilha eu ia explorar primeiro. Eu tomei a decisão de ir pra ilha que tava mais perto e fui na ilha que tava do meu lado. E sabe o que o villager trocava? Pedra por esmeralda. Ah não, cara. Esse villager troca pedra por esmeralda. Você tá de brincadeira comigo. Pelo menos vem de terra, né? E isso vai ser bom pra completar nossa ilha. Deixa eu ver o que tem no baú. Nossa, velho. Tem até com umas coisas boas aqui. Menos o cobre. Porque... É cobre, né, mano? Depois de pegar todos os itens que tinha no baú, eu comecei a pegar tudo que tinha naquela ilha. No caso, só os ferros mesmo. Mas esse ferro vai ter que ficar aí porque não dá pra pegar ele agora. E comecei a colocar as terras na minha ilha. Porque um dos objetivos desses 100 dias é deixar o mundo bonito, né? Então as ilhas não podem ser feitas de pedra. E isso não chegou nem perto de completar a metade da ilha. É, eu já tô vendo que isso vai demorar. Então lá vai eu ficar do dia 2 até o dia 7 quebrando muita picareta. Trocando pedra com o villager. Colocando terra. Quebrando mais pedra com a picareta. Eu cheguei até a quebrar uma pedra com a mão porque o Otá vai ficar. Eita, eu tava quebrando com a mão e nem vi. E depois de uma noite eu quase morri também. Oxe, eu tô perdendo vida. Meu Deus, um esqueleto. Sai daqui, véi. Mano, eu quase morri aqui. Ah, eu vou até colocar uns blocos pra me proteger. Se esse esqueleto me matasse eu ia ficar muito triste, na moral. Depois desse susto eu troquei muito com o villager. Mas tipo assim, muito mesmo. Nossa, véi. Olha o tanto de XP que eu tô ganhando. E é, como eu imaginava eu ainda não consegui terminar. Então depois de muitos dias quebrando muita pedra. Finalmente eu consegui terminar a minha ilha principal. Então depois de eu finalizar esse mini projeto. Eu decidi qual dessas três ilhas eu ia explorar primeiro. Cara, eu tô com dúvida em qual dessas ilhas eu vou. Mas eu acho que eu vou ir nessa que tá mais perto. Depois eu vou pras outras. Só que antes eu vou fazer umas ferramentas aqui. Porque nunca se sabe o que vai ter lá, né? E eu vou usar essa madeira das árvores que eu tenho aqui pra fazer as lajes. Porque vamos combinar que eu já fiquei muito tempo quebrando pedra, né? Agora sim nós podemos ir lá na ilha. Ah, beleza. Eu cheguei de noite. Deixa eu só voltar pra fazer umas tochas. Porque eu não quero que nenhum bicho apareça lá. Ok, agora vamos ver o que temos por aqui. Olha, galera. O Batman. Aqui tem um porco também. Ô, porco, porco. Para com isso, doido. Agora você vai ficar aí. Pô, véi. Você tá de sacanagem, né? O que que tem aqui no baú? Poxa, e tem coisa pra spawnar lobo. E depois de seis dias, finalmente eu tive minha primeira soneca. O que que esse porco tá fazendo aqui de novo? E voltando pra casa no dia sete, eu percebi que tinha aparecido animais na minha ilha. Nossa, mano. Olha o tanto de animal que spawnou aqui do nada. Deixa eu até tampar isso aqui pra ninguém virar frango antes da hora. E eu vou tirar isso daqui também, né? Já passou da hora. Depois de arrumar um pouco meus itens, eu voltei na ilha pra pegar as frutinhas que tinham lá e... Calma aí. Pensando bem, é melhor eu levar essa ovelha pra minha ilha. Mas depois eu fiz uma espada e vocês já sabem pra que que eu vou usar, né? Obviamente pra pegar as teias dentro da casa. Pera aí, não. Como assim? Você pensou que era outra coisa? Tá, agora eu vou fazer um cercado pra esses animais aqui. Olha, mano. Aqui tem um ovo. Do jeito que eu sou sortudo, deve até nascer uma galinha. Quer ver? Acho que não deu muito certo. Pronto, assim já tá bom. Ovelha? Deixa eu pegar esse trigo agora pra atrair a ovelha. Pronto, pronto. E vem você pra cá também, galinha. E o porco? Ah, vai. Pode deixar ele aí mesmo. Opa, mais um ovo aqui. Agora vai dar, hein? Tá, agora eu vou levar essa ovelha pra minha ilha. Meu Deus. Que isso, velho? Esse porco tá querendo me prejudicar. Só pode. Pô, mano. Só porque eu tô falando que eu quero levar essa ovelha pra minha ilha, o porco vem querendo derrubar ela. Sai fora. Pronto, senhora ovelha. Agora pode ficar aqui junto com seus novos amigos. Ah, que isso? Olha essa galinha. Não, não. Não sai, não. Ah, legal. E eu também acabei de perder meu único trigo. Ah, que ponto chegamos. Tenho que ficar comendo baca doce pra sobreviver. E bom, começando o dia 8 eu parei pra refletir um pouco sobre minha vida de comer baca doce até zerar o Minecraft. Chegando na conclusão que eu não quero mais isso pra minha vida. Então eu vou precisar ter farinha de osso pra fazer as plantações crescerem. E assim também ter trigo pra multiplicar as ovelhas. Aí eu comecei indo explorar mais ilhas pra ver o que eu achava nelas. Então indo na primeira ilha que era uma de minérios. Adivinha o que tinha lá? Exatamente. Minério. E eu não sei porque tem tanto cobre aqui, sendo que ele não serve pra quase nada, velho. Nossa, mano, é verdade, né? Eu preciso de uma picareta de ferro pra pegar os minérios ali. Tá, então deixa eu aproveitar e fazer uma aqui. Ah, pera. Ah, mano, você tá falando sério que eu fiz duas picareta de ferro? Nossa, velho, eu jurava que eu só tinha uma. Bom, pelo menos agora não vai faltar picareta de ferro. Então vamos começar a pegar esses minérios aqui. Oxi, aqui dentro tem um villager também? Tomara que ele troque alguma coisa boa. Ah, mano, não é possível. O cara literalmente só compacta minério, velho. E o pior é que nem vale a pena trocar com ele, mano. Porque se com quatro você faz um, você perde os outros três minérios. Isso sim é um roubo no Minecraft. Depois de quebrar todos os minérios, eu voltei pra minha ilha pra tirar uma soneca. E o resultado daquela ilha foi isso aqui de minério. Vamos concordar aqui que um diamante é sacanagem. E bom, eu tô planejando fazer uma mob trap pra conseguir o osso que eu preciso. Mas ela também é boa porque vai dropar muito item diferente além do osso. Só que eu vou precisar de quatro também pra eu fazer observador. E como eu não tenho, pelo jeito só tem aquela ilha que parece ser alguma coisa relacionada ao Nether. Então eu vou ir pra lá. Ô, ficou transparente esse negócio de novo, mano. Pronto, eu acho que só isso vai dar. É... Na verdade, não deu não. Opa, opa, pera aí, porco. Não, não, volta pra lá. Pera, fica aí, fica aí. Parabéns, agora você tá preso. Tô chegando aqui na ilha. Pelo jeito só tem lava. Opa, um baú. Beleza, tem ouro. E um papel com uma coordenada. É, pelo jeito era só isso mesmo. Eu só não sei onde essas coordenadas vai me levar, mas depois nós ver isso. Olha, já nasceu dois trigos aqui. Então agora temos a nossa primeira mini ovelha dos 100 dias. E como eu vou ir pro Nether pegar quartos, eu vou fazer minhas botas de ouro pra nenhum piglin vem atrás de mim. Depois disso eu decidi fazer mais uma ilha pra eu conseguir fazer outras coisas e colocar o portal lá também. E aí, vocês já sabem, né? Eu basicamente coloquei muito bloco. Quebrei pedra. E coloquei muita terra pra completar a ilha. Mano, eu até decidi fazer uma ponte de terra pra passar a grama pro outro lado da ilha. E depois de finalizar eu comecei a pegar a lava da outra ilha pra fazer o portal do Nether. E bom, começando o dia 14 eu fui logo arrumar alguns itens pra eu conseguir explorar o Nether. E finalmente agora essa jornada vai começar. Com muito medo eu nasci em um bioma até que bom. Mas o que eu queria fazer lá no Nether é simples. Pegar quartzo. E pra fazer isso tem como eu minerar no próprio Nether? Ou trocar com os piglins até eles me droparem o quartzo? Mas por sorte eu já tinha nascido perto de uns quartzo, então foi até que bem fácil. Tá aí, um cara super corajoso explorando o Nether. Ah mano, eu não gosto de explorar o Nether nesse jogo não, na moral. Ué, por que tem um couro ali? E aí mano, você quer isso aqui? Então fica aí dentro primeiro. Agora faz as trocas aí, eu quero ver o que você tem de bom. Pra falar a verdade, eu nem sei o que esses caras trocam, mas eu tô fazendo só pelo entretenimento aqui. Olha, uma porção. Ah, isso aqui já é bom pelo menos. E quando eu tava voltando isso aconteceu. Ah, meu Deus, um porco gigante tá do lado do portal ali, véi. O que eu vou fazer agora? Nossa, essa batalha foi épica. Top 3 melhores explorações do Nether. Mas o importante é que eu voltei vivo. E os itens? É, não é muita coisa boa, mas tá bom. Só que o que eu mais precisava eu consegui bastante. Que isso? Não vai parar de chover nesse jogo não? Deixa eu dar uma dormida. No início do dia 15 até o 21 eu comecei mudando uma parte da minha plantação de lugar pra não me atrapalhar mais a pegar pedra. Eu só não tirei tudo porque tem uns trigo aqui que ainda não nasceu 100%, mas depois eu mudo eles também. E agora eu vou começar a pegar os itens pra fazer nossa mob trap. Calma, deixa eu ver uma coisa aqui. É, pelas minhas contas vai dar pra fazer 4 andares de farm. Fazer o que, né mano? É o que tem pra hoje. Pronto, fiz os observadores, agora só falta o ejetor. E como pra fazer os ejetores precisa de 4 arcos e eu não consigo mais fazer arco, eu fui em outra ilha que era como se fosse uma mina abandonada pra eu tentar pegar a teia. Sério que aqui não tem nada além da teia? Que isso, tem um spawner de aranha aqui. Acho que é meio óbvio porque é uma mina abandonada, né? Olha mano, tem ferro aqui também. Vamos ver o que tem nesse baú. Ah mano. Um livro! Pronto, conseguimos fazer os ejetores que precisava. Calma aí, deixa eu ver o que tem no baú dessa ilha. Ah, nada demais. E o villager troca... areia. Bom, eu preciso de 4 baldes de água. Mas a situação tá triste de ferro aqui. Então eu vou ter que procurar algum lugar que tenha mais ferro ou algum balde. Eu sei que aqui tem um ferro. Tá, então pra eu conseguir pegar esse aqui eu tenho que... Opa, ele tem outro ferro, véi. Que sorte, na moral. Pronto, consegui um. Agora o outro tá por aqui. Beleza, agora eu tenho mais dois ferros. Depois disso eu fui pegar um outro ferro que tinha na ilha da mina abandonada. Pronto, peguei o ferro. Hum, não tem nada aqui embaixo. Deixa eu ver nessa ilha de minério aqui agora. Opa, tem mais um ferro aqui embaixo do villager, véi. Acho que ele vai cair se eu quebrar aqui. Eu vou colocar um bloco aqui embaixo, então. Agora deixa eu pegar esse ferro. Poxa, o bicho não caiu. Ah, mano, eu não consigo ainda fazer os 3 baldes, véi. Falta só um ferro. Então depois disso eu comecei a ir em várias ilhas diferentes pra ver se eu achava o ferro. Na primeira ilha o villager não trocava nada de mais. E só tinha esses negócios no baú. Na segunda, aparentemente não tinha nada. Mas aí eu cavei nesse x vermelho e tinha outro villager. Só que ele não trocava nada de bom também. Nada nessa outra ilha. É incrível como esses villager só trocam as coisas por ovo de mob. Calma aí, deixa eu testar uma coisa. Ah, pera, não. Não é assim que faz. Pronto, agora dá pra fazer minha cama laranja. E voltando no outro dia em busca do ferro. Lá, hein. Nessa ilha não tem nada. Deixa eu até fazer uma luneta, já que eu não vou usar esse cobre pra nada mesmo. Ó, eu tô de olho em que não deixou o like ainda, hein. Tá, vamos ver nessa outra ilha aqui. O que será que tem? Oxi, olha o que tem aqui. Aqui tem só uma árvore, sério? Pera, isso aqui é musgo. Meu Deus, como que eu consegui ver isso, véi? Tem um villager e um baú. Pelo jeito, quase todas as ilhas tem pelo menos um villager. Olha, ele vende até com umas coisas legais pra decorar. E me disse que tem alguma coisa boa aqui. Nossa, véi, eu não acredito. Tem um balde de água nesse baú, mano. Na moral, véi, que sorte que eu tive agora. Perfeito, agora eu consigo fazer mais dois baldes com ferro que eu tenho. Depois disso, eu comecei a pegar todos os itens que eu precisava. Indo pro dia 22, eu comecei a fazer nossa primeira mob trap. Finalmente, depois de um tempo construindo, eu terminei de fazer ela. Aí eu fui ver o que tinha nessa ilha que parece ser aqueles templos de Guardian. Só que eu não esperava que ia ter isso lá. Poxa, tem um esqueleto ali. E aí, pelo jeito, esse villager aqui eu nunca vou usar, porque ele troca aqueles ovos de Guardian Boss. Pera, o que tem nesse outro lugar? Ah, beleza, tem um spawner de Guardian. Ah, eu acho que eu não vou usar por enquanto, então pode deixar aí. Deixa eu ver se isso tá funcionando. É, aqui tem pólvora... Opa, começou a cair os mobs aqui. Aí, ó, agora sim eu tô feliz. Só desses mobs que caíram, eu já tenho 11 osso. Oxi, por que tem uma ovelha aqui? Agora sim, finalmente eu posso usar esse osso nos meus trigos. Depois disso, eu fiz uma ilha no lugar onde tem a mob trap. E quando eu pensava que ia terminar... O... É. Como sempre, faltou o bloco de novo. Mas foi só eu pegar algumas pedras, trocar com o villager. Agora sim, finalmente termina a ma ilha. Pra falar a verdade, nem deu muito trabalho, porque ela é bem pequena. E eu também aproveitei pra aumentar a nossa plantação pra eu não precisar mais comer baga doce nesse negócio. Falando em baga doce, eu vou até colocar umas de decoração aqui pra ficar bonito. Pronto, agora sim eu tenho uma plantação de respeito. No dia 34, eu tava pensando em fazer duas coisas. A primeira é conseguir um villager. E pra isso, eu ia esperar nascer um villager zumbi na mob trap. E depois usar a poção da bruxa pra fazer ele voltar ao normal. E a segunda é começar a decorar a minha ilha e fazer a minha casa. Mas enquanto eu tava testando a minha mob trap, eu já descobri o que é pra eu fazer. Olha, mano, pelo jeito tá funcionando mesmo, hein. Meu Deus, pera, acho que tem um villager zumbi na mob trap. Fecha isso aqui, fecha, fecha. Ué, por que que não tem nada aqui? Eu não tô ficando louco, eu sei que eu vou ver esse zumbi. Nossa, ele tá aqui mesmo. Não! Calma, é só fechar por esse lado que é mais fácil. Poxa, e como que eu ganhei esse disco, véi? Olha só quem tá por aqui agora. E aí, meu mano, tranquilo? Segura alguma coisa aí, mano. Vai, véi, qualquer coisa. Bora, mano, segura alguma coisa, pelo amor de Deus. Esse bicho tá de sacanagem comigo. Tá, eu vou quebrar isso aqui e esperar pra vir uma bruxa agora. Nossa senhora, que pouquinho de mob que tinha aqui. E por enquanto que eu esperava a bruxa cair, eu já comecei a pegar algumas coisas que eu vou usar na minha casa. Só que não demorou muito tempo e já apareceu uma bruxa. Aí, 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 uma bruxa! Fala, doido, beleza? Ela consegue me acertar? Aí, 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 pelo jeito ela consegue. Mas pra eu conseguir reverter o zumbi, além da poção da bruxa, eu também vou precisar de uma maçã dourada. Tá, deixa eu fazer uma maçã dourada aqui agora. É, pera. Eu não tenho ouro pra fazer. Acho que se eu entrar no Nether, o zumbi vai sumir, véi. Ô, mano, na moral, segura alguma coisa aí. Não, beleza, é assim, né? Eu vou lembrar disso. E lá vai eu de novo pro Nether em busca do ouro pra fazer a maçã dourada. Ah, eu sinceramente acho que ele vai sumir, mas eu tenho que pegar ouro de qualquer jeito. Então já vamos atrás disso logo. Ouro, 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 ouro. Ué, que que esse bicho tá fazendo aqui? Opa, achei o que eu quero. Pera, eu tô ouvindo alguma coisa. Parece que é ali em cima. Meu parceiro, isso não tá aqui em cima não, né? É, tem dois... Meu Deus, tem três roguelins, na verdade. Ah, vocês não vão ficar aí, não. Poxa, que isso, véi? Do nada um mini roguelins caiu ali embaixo. Aí, pronto, já foi os três. Ah, não. Esses bichos lá embaixo, de novo. Sai! E terminando de pegar os ouros, eu voltei pra minha ilha. Ó, o zumbi tá ali. Ah, mas a bruxa sumiu, véi. E beleza, agora eu tenho barro suficiente pra fazer duas maçãs douradas. É, e agora é só esperar cair mais uma bruxa mesmo. Deixa eu até colocar essa cerca aqui pra eu não ter chance de cair no void, né? Vai saber. Depois de deixar tudo preparado, eu continuei pegando mais madeira pra minha casa até que isso aconteceu. Opa, olha quem apareceu. Nossa, finalmente eu vou fazer esse villager logo. Agora eu só tenho que fazer ela tacar a poção. Bora, taca. Taca a poção, taca. Pode tacar. Aqui então, vai. Pô, mano, é facinho de tacar esse trem aqui. Ó. Eu não sabia que ia demorar tanto pra fazer uma bruxa tacar uma poção de fraqueza. E no meio das minhas tentativas, no dia 37, acaba acontecendo uma coisa que eu não esperava. Nossa, véi, essa bruxa não tá com a poção boa, não, véi. Poxa, do nada cai outra bruxa aqui. Ainda bem que eu não preciso de outra bruxa pra me ajudar. Que isso, véi? Sai, sai. Por que que um creeper explodiu do nada, mano? Eu vou tentar arrumar isso aqui. Meu Deus, tem outro creeper aqui. O jeito vai ser matar esses bichos na flecha mesmo. Ah, não. O que que eu fiz, véi? Fica no barco aqui. Não, ele tá pegando fogo. Ai, véi. Ainda bem que tava ficando de noite. Deixa eu matar esses bichos agora. Meu Deus. Vem aqui, bruxa. Vai ficar mais fácil assim mesmo. Deixa eu colocar um bloco em cima do zumbi antes que fique de dia. Eu vou tampar essa bruxa chata aqui também, porque eu não aguento mais ficar tomando dano pra ela. Nossa, mano. Olha o estrago que fez aqui na mob trap. Ainda bem que esse creeper fez um buraco pro void, porque senão eu ia morrer. Eu vou até quebrar isso aqui enquanto eu não arrumo. Depois eu acordei no outro dia e tinha um amigo pra bruxa. Mano, por que que você tá dentro do barco dessa bruxa? Ai, você não troca nada de bom também. Ai, eu fui prender o zumbi em outro lugar e... Ah... Obrigado, viu? É brincadeira um trem desse, hein, mano? Depois de vários dias esperando a bruxa tacar a poção e mudando o zumbi de lugar, finalmente ela tacou a poção de fraqueza. Pera, eu acho que agora foi. Beleza, mano, finalmente! Agora sim eu tenho o meu primeiro villager. Depois de conseguir o meu primeiro villager, no dia 40 eu fui até o Nether pra pegar a lava e construí outro lugar pra farmar a pedra, só que perto da mob trap. Eu vou arrumar essa mob trap aqui também. Então eu só preciso da fogueira. Tá, agora vamos começar. Pera, deixa eu tampar isso aqui antes. Eu nem lembro se é assim que faz, velho, mas tá bom. O importante é o que importa. Ah, não, deixa eu substituir essa pedra aqui que fica melhor. Pronto, agora sim. Essa mob trap tá estranha, nem tá caindo o bicho direito. Pera, dropou ferro aqui? Nossa, velho, eu consegui um ferro. Eu vou até guardar porque é raro de acontecer isso. Aí no dia 43 eu fui ver o que tinha de errado com a mob trap e aconteceu isso. Meu Deus do céu. Agora eu entendi porque eu não tava caindo mob lá embaixo. Depois eu fiquei farmando pedra e acabei morrendo pela lava. Ah, vai, tá de brincadeira que eu fui morrer quando eu não tava gravando. Ainda bem que eu ainda tenho um balde de amassalorada, pelo menos isso. E depois de um bom tempo, finalmente apareceu o segundo zumbi villager. Pera, eu acho que tem um villager zumbi aqui. Beleza, velho, eu vi ele ali. Bora, meu filho, chega aí. Nossa, velho, depois de dois anos eu consegui esse bicho de novo. Meu amigo, que trabalho deu isso aqui, hein? Eu consegui um disco. Então tá bom, né? Aí ó, esse aqui é outro que não segura nada. Depois disso eu fiquei preparando os itens pra minha casa enquanto eu esperava a boa vontade da bruxa aparecer. E como eu já tinha esperado muito tempo, eu resolvi já começar a fazer pelo menos a ilha onde vai ficar a minha casa. É, e por enquanto que eu não tenho os dois villager, o jeito é trocando pedra por esmeralda mesmo. E sim, eu tava sem shaders porque isso era outro dia e eu esqueci de colocar ele quando eu comecei a gravar. Tchau, tchau, tchau. E óbvio, não poderia faltar a parte de eu ficar FK e um zumbi quase me matar. Ai, 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 que isso, mano? Oxi, velho, por que eu spawno esse zumbi? Ah tá, entendi agora. Pronto, agora eu espero que nada me atrapalhe de novo. Deixa eu ver o que esse vendedor troca aqui. É, como eu imaginava. Nada. Ó, apareceu uma bruxa também, finalmente. Sai, 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 sai. Vai ficar aí também, só pra aprender a não cuspir nos outros. E pronto, depois de muito tempo eu consegui finalizar a ilha da minha casa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidão. Vamos ver se vai dar certo. No doido, agora você tá bonito demais, ué. Agora é só ficar esperando ela atacar a poção de novo. Que isso, hein? Cê é bão de mira mesmo. Opa, 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 agora foi. Deixa eu matar ela antes. Boa, agora deu bom. Vambora, village, que agora você vai me ajudar a evoluir nesse trem. Agora eu vou até fazer um lugar especial pra vocês. Pronto, acho que um cercado igual das ovelhas já tá bom, né? Vai, entra aí, moço. Aí, ó, quem disse que village ia dar trabalho, pô? Esses caras são gente boa demais. Ô, não. Ah, eu já sei quem que é o mais esperto daqui. Aí eu decidi pegar mais trigo pra fazer pão e dar pros villagers. E ali eu fiquei por muito tempo esperando que só fazer o que eu tava fazendo já ia dar certo. Mas, é... Por algum motivo não tava dando certo. Poxa, meu filho, o que que cê tá pulando aí? Vai dormir? Ah, mas também com o outro em cima de duas cães é meio difícil mesmo. Aqui, villager, agora cê pode dormir. Ô, que isso, meu filho? Volta, volta, volta. Olha que cara safado. Eu acho que eu sei porque aconteceu isso. É porque minha cama já tava aqui no chão. Oxe, 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 esse cara também? Não, doido, não pega profissão, não. Me arrependi de ter falado que esses villagers não dão trabalho. Depois de esperar muito tempo, eu acabei decidindo dar cenoura pra eles. Então eu multipliquei as cenouras que eu tinha e deixei com eles lá. Aí, como eu não tava muito afim de esperar os villagers no dia 55, eu decidi começar a fazer nossa primeira casa. Mas quando eu menos esperava acontecer isso, eu tava muito afim de ter falado que eu tinha e deixei com os villagers no dia 55, eu decidi começar a fazer nossa primeira casa. Aconteceu isso. Tá bom, mano, toma essa cenoura aqui de novo. Sei lá, velho, acho que nunca vai vir outro villager aqui, na moral. Tomara que até eu acabar essa casa dê certo. Ahn, nossa, mentira. Deu certo, mano. Logo na hora que eu menos esperava, aconteceu. Agora o jeito é esperar ele crescer pra eu dar profissão pra ele depois. Ai, ai, bora continuar a casa agora. Enquanto eu construí a casa, eu parei também pra trocar com os villagers e tentar fazer eles upar até o nível máximo. Machado, machado, machado. Vamos ver o que você troca agora. Nossa senhora, um sino é 29 esmeralda. Que roubo. Depois eu continuei fazendo minha casa por alguns dias. E agora é só fazer uns detalhes finais aqui. Acho que assim por enquanto já ficou razoavelmente bom. Agora minha missão é tentar pegar um zumbi pra fazer os villagers ficarem com medo e nascer o Iron Golem. Acho que se eu colocar o barco aqui já vai dar certo. Não! Nossa, quase que o Creeper explode. Mano, tem um zumbi villager aqui de novo. Poxa, olha outro disco aqui. Engraçado, quando eu não quero o zumbi villager aparece rapidão. É, então vai ser ele mesmo que eu vou levar. Só que não ia dar pra fazer ele virar um villager porque precisa de uma bruxa. E eu não tô muito afim de esperar de novo. Bora, meu filho, chega aí. Aí sim, mano, ele até segura item. Agora deixa eu fazer um caminho aqui. O jeito vai ser levando ele assim. Ai, ai, não. Meu Deus, quase que eu morri. Tá, bora levar mais um pouco. Não, sai, sai. Ah, véi. Eu não acredito que eu fiz isso. Ai, ai, vamos fazer isso aqui de novo. Ah, não. Calma, eu tenho uma ideia pra levar esse zumbi mais fácil. Agora é só ele vir andando e entrar nesse barco. Aí, mano, muito mais fácil. Como que eu não pensei nisso antes? Bora, é só entrar nesse barco. Que isso, mano, você não entra não? Ah, bom. Já pensava que o Minecraft tava bugado. Aí, tranca ele aqui. Por quê? Não, peraí. Desce, desce, desce. Tá de brincadeira, né, véi? Pronto, agora você fica aqui. Não, não, não. Aqui, ó. Nossa, quase que dá ruim de novo. Agora vai pra lá, meu filho. Ah, agora sim eles tão com medo. Daqui a pouco aparece um Iron Golem. Então se eu quebrar aqui... Opa, nasceu um Golem. Finalmente eu consegui ferro, véi. Depois de muito tempo usando só ferramenta de pedra, eu finalmente comecei a fazer minhas primeiras ferramentas de ferro. Mas como a vida não é fácil, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Pronto, acho que assim o zumbi fica protegido. Então é só quebrar aqui. Aí, ó, nasceu um Iron Golem. É, pelo jeito tá dando certo. Ah, véi. Não, não, não. Pô, véi, acho que não existe uma pessoa mais azarada que eu, né? Mas agora vai dar certo, confia. Que isso? Nossa, véi, eu não aguento mais matar bicho. Eu só queria saber como que aconteceu aquilo comigo, na moral. Ainda bem que eu tinha um arco pra conseguir matar os mobs de longe. Eu consegui recuperar só um pouco de item, porque a maioria caiu no void, mas beleza. Nossa, véi, eu peguei foi a trauma dessa mob trap agora. Ah, eu aproveitei também pra levar um zumbi até aqui. E esse tá até segurando uma pedra. Eu vou colocar uma cerca aqui ao redor, só pra não ter muito risco de dar ruim. Aí, ó, agora sim ele não consegue bater no zumbi. Agora eu quero pegar umas folhas. É, quer dizer, essa árvore eu vou deixar aí. Folha, 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 folha. Poxa, como assim nasceu uma árvore com coméia aqui, mano? Eu nem sabia que tinha como acontecer isso. Só que eu não vou precisar disso agora. Então, adeus, coméia. E começando do dia 65 ao 70, aconteceu isso aqui. Bora, golem, vem aqui. Ai, que isso, mano? Eu não sabia que você aceitava de tão longe assim, não? Tá doido. Tomara que não pegue na casa. Uai, credo, isso aqui ficou bom demais. Mas basicamente nesses dias eu comecei a decorar a minha ilha e deixar tudo mais bonito. Oxe, o que você tá fazendo aqui? Vai cair, vai cair. Vai você também, vai, vai. É o quê, véi? Por que as lamas não soltou da corda? O que as lamas não soltou da corda? Agora temos um problema. Eu quero tirar essas ovelhas e a galinha daqui, só que eu não sei pra onde eu levo elas. Já sei, eu vou colocá-las aqui nessa outra ilha. Bora, galera. Chegou a hora de vocês mudarem de lugar. Vem vocês também que ficou pra trás aí. Ah, deixa essa ovelha aí. Pronto, vocês ficam aqui. E você que não foi... Deixar a lhama aqui. Os pitbull de guarda na frente da casa. E os porco vai ficar aqui na mob trap. Por quê? Por quê sim? Chegando no dia 70 eu comecei a fazer algumas pontes pra interligar as ilhas. Pronto, terminei de fazer as pontes. Agora eu só vou dar mais comida pros villagers lá pra eles fazerem fiote. Toma aí, galera. Fica com a cenoura aí pra vocês. E por enquanto que esses villagers não se resolve, eu vou ir nas coordenadas daquele papel que nós conseguimos na ilha do Nether. Eu não sei o que que tem lá, mas deve precisar de muito bloco pra conseguir chegar. Pelo que eu tô vendo, é só andar reto aqui que eu devo chegar em algum lugar. Só que é uns 600 blocos pra frente. Acho que eu vou precisar um pouco mais de pedra. Bora, villager. Troca comigo. Meu Deus. Acho que eu exagerei um pouco. Agora bora pra lá e vamos ver o que nos aguarda. Bom, depois de passar muito tempo colocando o bloco em uma direção, eu finalmente encontrei uma coisa. Opa, tô vendo uma coisa ali na frente. Calma aí, deixa eu só dar uma dormida. Aquilo parece uma stronghold. Tomara que seja, porque também isso aqui é um mapa no void. Deve ser impossível achar alguma coisa. Ah, ali tem livro, véi. Ah, então agora eu tenho certeza que é o portal. E aí, bicho, bão? Que isso, meu filho? Sai! Ó, o portal já tá aceso. Esse portal tá aceso porque não gera nenhuma estrutura dentro do Nether. Então não ia ter como eu matar a Blaze. E aqui tem duas bibliotecas. Eu não sei se tem coisa boa, mas eu vou explorar do mesmo jeito. Tá, deixa eu ver o que que tem nesse baú. Livro e um livro de durabilidade 3. É, não é dos melhores, mas é até que bom. Aqui não tem nada. Eu tô achando que eu vim aqui à toa, mas beleza. Nossa, aqui tem bastante coisa, hein? Carga rápida, acho que isso é ruim. Remendo! Nossa, véi, que sorte que eu tive agora. E aqui embaixo deve ter outra coisa. Ah, tá, né? Uma bússola. Provavelmente eu só volto aqui agora na hora de zerar o Minecraft. E eu tenho que fazer uma coisa lá na nossa casa antes. E basicamente o que eu precisava fazer era ter mais villagers que façam troca de diamante. Então eu peguei muita cenoura. Dei pros villagers. Peguei mais cenoura. Dropei pros villagers. Que isso, meu filho? Tá droppando tudo a cenoura? Chegando no dia 78, eu descobri que fica mais fácil os villagers se reproduzirem se tiver uma cama sobrando. Eles podem até estar considerando minha cama aqui, mas eu vou fazer outra só pra garantir. Pronto, toma aqui mais uma cama. Agora é só esperar. Oxe, calma aí. Beleza. Só porque eu falei. Pelo menos deu certo. Deixa eu colocar essa outra cama aqui também. Agora eu vou fazer uma coisa que só no final do vídeo vocês vão entender pra o que que ela serve. Pronto, essa aqui era a construção que eu queria fazer. Até no final do vídeo eu vou explicar porque que eu fiz ela. Olha, um gato aqui. Pera, eu quero pegar ele. Tem que pegar ele de surpresa. Vem, vem, vem cá, meu filho. Aí, mano, agora nós temos um gato. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui do lado também. Ah, quer saber? Vai ficar assim. Tá bonito? Sei lá. Depende aos olhos de quem vê. Agora eu vou fazer esse forno aqui. Que aí o villager vai trocar armadu... Oxe, o que que deu aqui? Ah, tá, voltou. Que aí esses villagers trocam armadura. Mas o problema é que esse villager troca carvão. E eu não tenho nada de carvão. Então o jeito é trocar outra coisa. Ah, golem, você tá de brincadeira. Nem precisava desse zumbi aqui mesmo. Provavelmente aqui já deve estar sendo considerado uma vila. Eu já tenho bastante villager também, então tá de boa. Pera, outro gato aqui. Calma, esse aqui eu quero pegar. Eu só vou soltar esse outro aqui. Oxi. Como assim o gato sumiu? Ué, olha onde o iron golem foi spawnar. E aí, mano, você tá bem? Oxi, olha o gato aqui, véi. Como que você veio parar aqui, mano? Tá, agora eu vou precisar pescar um salmão pra domesticar aquele gato laranja que eu vi. Será que dá pra pegar só com um salmão? Boa, deu certo. Vai, fica aí na frente da casa. Então depois disso eu comecei a trocar com os villagers até eles ficarem no nível máximo pra eu finalmente conseguir ter item de diamante. Tchau. 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 Agora eu vou até fazer um toca-disc aqui e vamos ouvir as músicas que eu tenho agora. Tchau. 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 Olha que gato bonito que tem ali. Bora, meu filho. Agora você é irmão do meu outro gato. Finalmente, depois de muito tempo, eu consegui o meu último item que faltava pra eu ficar full diamante. E começando dia 89, antes de zerar o Minecraft, eu comecei pegando algumas madeiras pra explorar as duas ilhas que eu ainda não fui. Pronto, acho que isso aqui já tá bom. Eu ainda não fui naquela ilha de cogumelo e nessa outra ilha da jungle ali. Então eu vou começar indo na ilha da jungle porque tá mais perto. Chegando na ilha, o villager trocava uma coisa muito boa. Olha, galera, o villager troca um papagaio. É uma das coisas mais úteis que eu ouvi até agora. Até o final do vídeo eu vou pegar um e eu quero que vocês comentem o nome dele nos comentários depois. Ah, e nesse baú tem ovo pra spawnar panda, jaguatiri, que tem uns bambu aqui também. Até que tem umas coisas diferentes aqui mesmo. Ai, ai, que isso? Poxa, velho, esse villager tá me empurrando. As ideias. É, acho que é só isso que tem aqui mesmo. Agora vamos pra outra ilha de cogumelo ver o que tem lá. Aqui tem sopa e coguvaca, que provavelmente eu nem vou usar, mas beleza. E o que que você troca, meu camarada? É, nada demais. Já que eu não vou usar esse cacau que eu peguei na ilha da jungle, eu vou colocar eles em uma árvore aqui do lado da minha casa. Pronto, tá aí. Só pra falar que eu usei. Ah, e outra coisa que eu já tava esquecendo. Não adianta nada eu fazer uma casa e não colocar minhas coisas aqui dentro, né? Então eu vou começar a trazer meus baús aqui pra dentro e arrumar um pouco isso aqui. Eu vou até colocar um monte de baú. Eu sei que eu nem vou usar isso aqui tudo, mas é só pra parecer que eu tenho muita coisa. Ô, cê é louco? Eu sou muito design-neiro. Eu sou muito design-neiro. Puxa! Esse aqui nem tinha nada. Depois de terminar de levar meus itens pra dentro da casa, eu comecei a pegar um pouco de madeira porque eu também queria decorar dentro da casa. Nossa, mas nem parece que um negócio tão bonito tá no meio dessa casa que não tem nada Ô véi, por que que eu não sei decorar isso aqui? Ah, quer saber? Vai ficar assim mesmo Se algum builder tiver vendo esse vídeo aí, depois passa um curso pra mim Depois de um tempo que eu tinha ficado decorando minha casa Eu comecei finalmente a preparar meus itens pra zerar o Minecraft Dá pra ver que o cara tá pobre quando precisa juntar dois tipos de madeira pra fazer um escudo Ah, que? Ah, nossa Eu pensava que tinha bugado a árvore aqui agora E pronto, agora que eu terminei de pegar meus itens, finalmente eu vou ir pro End Ah, nossa véi, eu esqueci de trazer bloco Eu vou pegar esses aqui mesmo Pronto, agora sim vamos atrás desse dragão O quê? Como assim? Como assim tem dois drag... Como é que... Que que é isso, mano? Tem dois dragões aqui? Então vamos matar dois dragões E aí Salve meu filho Salve meu filho Ué, cadê o outro? Poxa O dragão sumiu, mano Mas enquanto eu tava no meio da batalha aconteceu uma coisa que eu não tava esperando Poxa, que isso na minha tela? Mano, o shader esbugou tudo Como assim? Deixa eu mudar pra esse outro aqui No, véi, que susto Eu pensava que meu monitor tinha morrido aqui do nada, ué Aê, finalmente conseguimos Acho que essa foi a batalha mais estranha que eu já fiz no Minecraft Depois de derrotar o Ender Dragon Eu fui fazer uma farm de pesca Porque eu vou precisar de um item que dá pra pegar pescando Que no caso é a bolsa de tinta E bom, como eu já sabia que ia demorar muito pra pegar o que eu queria Eu fiquei muito tempo parado pescando Pra finalmente conseguir essa bolsa de tinta Aqui, beleza Consegui, véi Agora com ela eu vou fazer um livro com pena Ah, e antes que eu me esqueça de uma coisa Pronto, peguei o papagaio que eu falei que eu ia pegar Vamos ver qual cor ele vai ser Olha, mano, ele é todo verde Que bonitinho E agora eu vou vir aqui em cima dessa torre que eu construí E essa torre vai servir pra colocar o nome do nosso queridíssimo membro aqui do canal Ele virou o membro pai do Frederico Que no caso ele é o Gusmar E agora o nome dele vai ficar aqui pra sempre Nesse primeiro mapa que eu fiz de 100 dias Lembrando, se você quiser que apareça seu nome em algum vídeo aqui do canal É só virar membro que no final de todo vídeo longo Eu vou colocar o nome dos membros mais recentes E quem chegou até aqui, clica nesse outro vídeo E comenta papagaio Tamo junto E comenta papagaio